A ciência está presente nos mais diversos cotidianos das pessoas, de uma forma ou de outra, em maior ou menor extensão, em diferentes graus de visibilidade, mas está ali sempre. Todo ato de pesquisa tem de ser valorizado e respeitado. Por isso, nós, docentes e discentes do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens da Universidade do Iuti do Paraná, apoiamos os eventos da Marcha Virtual pela Ciência. Acatamos as recomendações de isolamento social até o momento porque é a única forma cientificamente comprovada de combate à propagação da doença. Não significa que nossas aulas ou investigações estão interrompidas. Seguimos pesquisando de maneira obstinada práticas comunicativas, imagens em movimento, discursos, sobretudo políticos, científicos e de cidadania. São discursos de importância fundamental na medida em que provocam reações sociais de afeto, comoção e medo. Nosso compromisso é com a pesquisa, com a ciência, com a democracia, com a liberdade. Buscaremos incansavelmente contribuir com a construção conjunta de uma sociedade mais justa, mais bem informada, mais livre.